Juntos 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 Para 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 Vender 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 Febre 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 Pintura 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 Cumprimentar 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 em 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 nascermos 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 sugerir 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 suave 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 juntos juntos para para vender vender febre febre pintura pintura cumprimentar 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 nascermos nascermos sugerir 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 suave 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 borda 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 ordem cidad 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 especial especial baixa 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 escorrendo 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 sobrevivência 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 Além disso, além disso, além disso, além disso, emprestar, emprestar, emprestar. Postar 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 Borda Borda Ordem Cidade Cidade Especial Baixa Baixa Escorrendo Escorrendo Sobrevivência Sobrevivência Além disso, além disso, emprestar, 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 postar. Postar Castanho 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 Sonolento 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 Inventar 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 Vestir Vestido 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 Avião 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 Sopping 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 Volta 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 Salve 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 Frio 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 Castanho Castanho Sonolento Sonolento Inventar Inventar Vestir 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 Símbolo Símbolo Avião Avião Sopping 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 Volta 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 Salve Salve Frio 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 Distrito 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 Amarelo Amarelo Criança 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 Aconselhar 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 Seu 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 Biblioteca 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 URALHA 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 ATIVIDADE 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 PARQUE 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 MASCULINO 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 DISTRITO 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 AMARELO AMARELO CRIANÇA 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 ACONSELHAR ACONSELHAR SEU 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 BIBLIOTECA 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 ATIVIDADE ATIVIDADE PARQUE PARQUE MASCULINO 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 HISTÓRICO PESSAPORTE PESSAPORTE UM NEGÓCIO LIGAN LIGAR LIGAR LIRIO 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 CUIDADO 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 MOVER 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 VEJO 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 IMPLORAR 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 IMPRESSIONAR IMPRESSIONAR HISTÓRICO HISTÓRICO PESSAPORTE PESSAPORTE UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO LIDA LIDA LIRIO LIRIO CUIDADO CUIDADO MOVER 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 VEJO VEJO IMPLORAR IMPLORAR ESQUERDA ESQUERVA ESQUERDA 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 Lento 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 Toque 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 Dinheiro 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 Nubuloso 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 Turente 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 Solidou 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 Importam 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 Ocans 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 Três 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 13 Esquerda Esquerda Lento Lento Toque Toque Dinheiro Dinheiro Nubuloso Nubuloso Durante Durante Solidou Solidou Importam Importam Alcance Alcance 3 Ciência 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 Já Já, 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 tigre, 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 tigre. Saúde. 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 Porcento. 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 Eu. 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 Seco. 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 Sombrio. 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 Serviço. 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 Introduzir. 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 Ciência. Ciência. Já. Já. Tigre. Tigre. Saúde. Saúde. Porcento. Porcento. Eu. Eu. Seco. Seco. Sombrio. Sombrio. Serviço. Serviço. Introduzir. Introduzir. Plástico. 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 Enviar. 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 Museu. 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 Banco. 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 Evala. 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 Abelha. Bravo. 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 Engenheiro. 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 Deus. 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 Terra. 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 Nublado. Nublado. Nublado Nublado Plástico Plástico Enviar Enviar Museu Banco Banco Abelha Abelha Bravo Engenheiro Engenheiro Deus Deus Terra Terra Nublado Nublado Poucos 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 Viagem 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 Dragão 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 Poluites A futura A futura A futura A futura Correr 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 Sorte 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 Novo 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 Seguro Poucos Poucos Motorista Motorista Viagem Viagem Dragão Dragão Poluir-se Poluir-se A futura A futura A futura A futura Correr 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 Sorte 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 Novo 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 Seguro 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 Pargar Pargar Pergar 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 Garganta 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 Ensolarado 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 Lua 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 Fogo 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 Proximidades Nas proximidades Gerson Guilson 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 Velozes 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 Pargar Garganta Ensolearado Lua Fogo Nas proximidades Guirçom Guirçom Atrás Atrás Velozes Velozes Local Local Proprietário 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 Cedo 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 Remédio 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 Relaxar 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 Refeição 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 Esposa 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 Aceita Aceita Somente 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 Aqui 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 Mês 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 Proprietário Proprietário Cedo Cedo Remédio Remédio Relaxar Relaxar Refeição Refeição Esposa Esposa Aceita 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 Somente 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 Aqui 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 Mês Mês Reciclar 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 Bolo 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 Obedecer 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 Tumscópio 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 Caso 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 Pinista 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 Lembrar 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 Máquina 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 Conjunto 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 Nuvem 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 Reciclar Reciclar Bolo 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 Obedecer 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 Tumscópio Tumscópio Caso 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 Máquina. Conjunto. Conjunto. Nuvem. Nuvem. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Pópto. 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 Cibonete. 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 Obrigado. 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 Caro. 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 Custão. 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 Questão Selvagem 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 Tigela 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 Próprio 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 Escriturário 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 As vezes As vezes Pópto Pópto Cibonete Cibonete Obrigado Obrigado Caro Caro Questão 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 Selvagem Selvagem Tigela 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 Próprio Próprio Escriturário Escriturário Por que? Por que? Por que? Porquê, porquê, manter, 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 manter. Blitz, 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 barulho, barulho. Mensagem, 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 mensagem. Advogado, advogado, advogado. Deixei, 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 deixei. Escritório, escritório. Exposição. 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 Osso. 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 Porquê, porquê, manter. 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 Bilhete. Bilhete. Banulho. Banulho. Mensagem. Mensagem Advogado Advogado Deixei Deixei Escritório Escritório Exposição Exposição Osso Osso Deitar 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 Ferrovia 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 Rápido 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 Sentir 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 Círculo 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 Desear 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 Tamanho 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 Class Class Prejuicio Deitar Ferrovia Rápido Sentir Círculo Círculo Pesear Pesear Tamanho Tamanho Brilhante Brilhante Classe Prejuicio Prejuicio Brinquedo 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 Lição 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 Difícil 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 Poema 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Fraco 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 Rocha 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 Ouvir 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 Tipo 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 Brinquedo 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 Por sorte Por sorte Lição 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 Qualquer coisa Fraco Fraco Rocha Rocha Ouvir Ouvir Tipo Escorregar 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 Mestre 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Enigma 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 Rainha 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 Convite 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 Flutuador 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 Colocar 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 Azul 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Escorregar Escorregar Mestre Mestre Brilho do Sol Brilho do Sol Enigma Enigma Rainha Rainha Convite Convite Flutuador Flutuador Colocar Colocar Azul Azul Período de Férias Período de Férias Período de Férias Cartão Postal Alvo 1 Alvo 1 Alvo 1 Alvo 1 Alvo 1 Fort Fort Neturiza 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 Senhor Rota 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Sopa 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet I I Cartão-Pestal Ovo Forte Natureza Senhor Roda Lugar Colocar Lugar Colocar Sopa Local na rede internet Local na rede internet E E Quadra 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 RICO 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 CLASSICUM 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 passado canto 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 empurrar 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 comunicar 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 imagina 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 árvora 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 durido 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 quadra quadra rico rico clássico clássico passado 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 canto 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 empurrar 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 comunicar comunicar Imagina Imagina Árvore Árvore Dorido Dorido Mandar 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 Falhou 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 Plantar 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 Fresco 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 Frente 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 Significar 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 Fábula 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 Boa 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 Ilha 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 Clima 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 Mandar Mandar Falhou Falhou Plantar Plantar Fresco Fresco Frente Frente Significar Significar Fábula 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 Clima Rosa 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 Passar 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 Personagem 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 Ganhar 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 Nome 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Arroz 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Verifica 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 Tráfego 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 Rosa 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 Passar Passar Personagem Personagem Ganhar 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 Nome 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 Esta noite Esta noite Esta noite Arroz 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Verifica Verifica Tráfego 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 Pared 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 Através 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 Nós 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 Surpreendente 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 Barato 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 Brato Saltar 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 Ainda 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 Ventista 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 Perna 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 Hamburger 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 Pared Através 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 Nós Nós Surpreendente Surpreendente Barato 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 Saltar 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 Ainda 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 Dentista 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 Perna 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 Hamburger 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 Bambida 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 Mudança 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 Todo 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 Quaçar 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 Logista 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 Acontecer 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Ancho 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 Planeta 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 Outro 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 Bebida Bebida Mudança Mudança Todo Todo Caçar Caçar Logista Logista Acontecer 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 Lado Fora Lado Fora Anjo 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 Planeta 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 Outro 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 Estrangeiro 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 cientista 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 Ter 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 Igreja 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 Escolher 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 Você 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 Cão 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 Oi 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 Estrangeiro Cientista Cientista Ter Igreja Igreja Escolher Escolher Você Você Cão Cão Oi Lavo Lavo Como Com Bem-vinda 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 Minguei 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Manhã 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 Alimentação 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 Indiano 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Estranho 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 Longe 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 Irmão 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 Desenho animado Desenho animado Manhã Manhã Alimentação Alimentação Indiano Meio ambiente Meio ambiente Estranho Estranho Longe Longe Irmão Irmão Feliz 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 Saír 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 Cozinhar 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 Balde 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 Bola 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 Cunitaz Cunitars 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 Vésibol 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 Sussurro 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 Feliz Feliz Sair Sair Cozinhar Cozinhar Eu mesmo Eu mesmo Balde Balde Enquanto Enquanto Bola Bola Cunitars 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 Vésibol 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 Sussurro Cunitars Sussurro Cunitars 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 Quiloroso Quiloroso Excelente 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 Ao longo Ao longo Ao longo Exame 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 As 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 pressa, 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 senhorita, senhorita, senhorita. Fazer compras, fazer compras, fazer compras, fazer compras. Diferença, 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 sepultura, sepultura, caloroso, caloroso, excelente, excelente, ao longo, ao longo, exame, exame, sem, sem, pressa, pressa, senhorita, senhorita. Fazer compras, fazer compras, diferença, diferença, favorito, 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 chevoso, 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 queimar, 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 queimar. Desperdício, 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 artista, 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 usualmente, 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 ventoso 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 pipa 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 crida 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 ocultas 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 favorito favorito chevoso chevoso queimar queimar desperdício 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 ventoso 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 pipa pipa Querida Querida Ocultar Ocultar Tornar-se 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 Choro 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Clic 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 Mãe 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 Milho 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 Linha 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 Olá 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 Calendário 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 Programador 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 Tornar-se 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 Choro Choro Dor de dente Dor de dente Dor de dente Clic 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 Programador Programador Rir 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 Venha 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 Respeito 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 Capacete 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 Sovarian 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 Inseto 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 Resistente 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 Teste 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 Precisar 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 Orgulhoso 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 Rir Rir Venha Venha Respeito Respeito Capacete Capacete Saudável Saudável Inseto Inseto Resistente Resistente Teste 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 Precisar 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 Orgulhoso 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 D D D D D D Névoa 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 Todo mundo 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 Maio 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 Meio Fritar 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 Objetivo 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 Rabo 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 Cheio 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 Legal 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial De 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 Névoa 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 Todo mundo Todo mundo Maio Meio Meio Fritar 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 Objetivo Objetivo Rabo 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 Cheio 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 Legal 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 Nave espacial 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 leve, 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 com licença, com licença, com licença, com licença, tor, 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 acima, 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 um mercado, um mercado, um mercado, um mercado, Construção 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 Adorável 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 Branco 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 Famoso 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 Aguarde Aguarde Leve Leve Com licença Com licença Tor Tor Acima Acima Mercado Mercado Construção 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 Adorável 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 Branco 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 FAMOSO FAMOSO TEMPERATURA 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 AVIANTE 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 METADE 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 EZEMPLO 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 ANEL ENEL 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 ELETRICUM 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 Ampla 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 Ponto 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 Poupar 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 Eletronicum 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 Temperatura Temperatura Aviante Aviante Metade Metade Exemplo Exemplo Anel Anel Eletricum 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 Ampla Ampla Ponto ponto poupar poupar e o trônicum e o trônicum como 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 engraçado 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 novo 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 no in formassão informação In formassão informações formassão Acreditam 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 Friado 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 Partida 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 Inteligente 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 Morando 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 Cultar 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 Comum Comum Engraçado Engraçado Novo 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 Informação Informação Acreditam Acreditam Friado 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 Partida 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 Inteligente Inteligente Memorando 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 Cultar 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 Coração 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 Corredor 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 Lançar 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 Cintuas 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 Construir 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 Questionário 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 Estar 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Preders 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 Neve 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 Coração Coração Corredor 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 Lançar Lançar Simples Simples Construir Construir Questionário 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 Estar 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 A fumaça A fumaça A fumaça Preders 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 Neve 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 Cavalo Evento 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 Pugaz 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 Voluntário 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 Segurança 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 Amiga 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 Shampoo Shampoo Gráfico 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 Internet Internet Cavalo Cavalo Evento Evento Pugaz 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 Voluntário Voluntário Segurança Segurança Amiga Amiga Shampoo Shampoo Gráfico Gráfico Bonec de neve Bonec de neve Estude 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 Programa 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 Parece 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 Estrada 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 luta procurar 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 torcer 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 opinião 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 claro 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 subtrair 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 estude estude programa 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 parece parece estrada estrada luta 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 procurar 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 torcer torcer opinião 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 claro 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 subtrair 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 o 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 buraco 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 em linha Rita em linha Rita em linha Rita Em linha Rita Descobrir 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 Espaço 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 Solta 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 Ásia 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 Ciclo 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 A principal A principal A principal A principal Facto 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 Razão Razão Buraco 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Descobrir Descobrir A principal Ciclo Esi Espaço. Solta. Solta. Ásia. Ásia. Ciclo. Ciclo. A principal. A principal. Retorna. 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 Chão. 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 Esqueço. 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 Tesouras. 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 Solgade. 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 Peru. 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 Perigoso. 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 Noite. 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 Solitário. 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 Relatório. 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 Retorna. Retorna. Chão. Chão. Esqueço. Esqueço. Tesouras. Tesouras. Soldado. Soldado. Peru. Peru. Perigoso. Perigoso. Noite. Noite. Solitário. Solitário. Relatório. Relatório. Noite. Noite. Siliculo. Noite.